Abertura 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 Salve, salve nação rubro-negra Começa mais um IRN Informa Então Compartilhem o vídeo Deixem um like Ação em cima das notificações E Vamos as notícias Vamos lá O lateral Isla Rodrigo Caio E Everton Ribeiro estavam servindo As seleções O Isla O nosso lateral Jogou 90 minutos O Everton Ribeiro Jogou 21 minutos E o Rodrigo Caio 78 Então É bem provável Que o Isla Não jogue a próxima partida Contra o Cragantino O Everton Ribeiro Tem uma chance um pouco maior Mas ele teve uma minutagem muito alta E o Everton Ribeiro É o que tem mais chances De atuar Pois Só jogou 21 minutos Então vamos ver o que que vai acontecer Com Esses jogadores O que que a comissão técnica Vai avaliar E se realmente eles vão ter condições Condições de De ir pro jogo Pelo menos no banco de reserva No jogo contra o Goiás O técnico Domenech Mexeu muito pouco na equipe Só entrando o Lincoln Com isso os jogadores Estão com uma minutagem muito alta E a tendência é que O elenco Seja bem Modificado Para a próxima partida Certo mesmo É a ausência do Felipe Luiz Que recebeu o terceiro cartão Amarelo e não vai pro jogo Teremos o retorno do Diego Ribas Vindo de suspensão E os jogadores que estão Com grave risco de lesão Podem ficar de fora Então essa é a hora de mudar E mexer bem no elenco Para dar uma rodagem Para os jogadores E até acredito Que o Diego Alves retorne Para essa partida Já que o Neneca Já vem com uma sequência Grande de jogos E ele precisa pegar risco No jogo contra o Bragantino Será a estreia do terceiro uniforme O manto jogo 3 Espero que dê Muita sorte Para a gente E o manto jogo 3 É aquele Uniforme belíssimo Aquele todo preto Com listras em vermelho Ficou muito bonito Muito top Muito show E com esse uniforme A gente consiga Trazer um grande resultado E que a sorte esteja Do nosso lado A situação do volante Daniel Cabral Joia da base Continua indefinida Ainda existe um impasse Nas tratativas de negociação Como o atleta Não tem Ainda O empresário Quem negocia É o pai É o pai do atleta Então Ainda sem novidades A situação está Emperrada O atleta Está afastado Dos treinamentos Com a equipe Sub-20 Informação apurada Pelo Rafa Lamello Marcos Braz E Eduardo Maluf Tiveram encontro ontem Para definir a situação Do contrato Do Diego Alves As partes ainda Não entraram Num acordo salarial Mas o tempo de contrato Já está definido Será de dois anos Faltam detalhes Para que a concretização Do contrato Seja realizada E o atleta Permaneça no clube Por mais duas temporadas Então é isso A questão do Diego Alves É a questão financeira Que eu acredito Que será resolvida Nos próximos dias O meia De Arrascaeta Que está lesionado Fazendo tratamento Com a seleção Uruguaia Retornará Ao Brasil E continuará Fazendo tratamento Aqui No Ninho do Urubu E a tendência É que ele seja Relacionado Pronto para jogo No jogo Do dia 28 De outubro Contra o Atlético Paranaense Válido pela Copa do Brasil Então Esse período É De Jogos Nós vamos ficar Sem o nosso Meio Uruguaio Força Rescreta Que você volte Logo mais rápido Que possível Com os dois gols Marcados ontem Na equipe do Goiás O atacante Pedro Chega A 16 gols Na temporada Com isso Ele se torna O terceiro Artilheiro do ano No Brasil Empatado Com o Gabigol E a boa notícia Aplurada É Pelo jornalista Rafa Melos É que Para que o Flamengo Tenha O Pedro Por Definitivo O Flamengo Terá que pagar 10 milhões de euros Só que A O câmbio Tá congelado Na Referente ao mês de fevereiro A 4,60 Então O Flamengo Precisará Pagar É 10 milhões de euros Já que Pagou 2 milhões No ato Do empréstimo Com o câmbio Congelado O Flamengo Pagará 46 milhões De reais Para ter O atacante Definitivo Isso é uma ótima notícia Bem pessoal É isso É Quero lembrar Que Nós batemos a meta Dos 500 inscritos E Vamos sortear uma camisa Da Linha da Brasline Na próxima Segunda-feira Né Com isso É só seguir as regras Que Tem um vídeo no canal Né Onde O participante Vai pegar Vai fazer um comentário Né Na sequência Por exemplo Tem um comentário Com o número 30 O próximo É o 31 Depois o 32 E o 33 Por assim em diante Então Só vale No 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 vídeo Do sorteio Né Então Procurem O vídeo Do sorteio E Façam O comentário Lá E Segundo as regras Para que Vocês possam É Receber A camisa Brasline Que será Da escolha É Do ganhador Então É É Não Esqueçam De Curtir O vídeo Deixar Aquele Joinha Acionar O sino Das notificações Se inscrever No canal Né E Compartilhar Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Telegram Enfim Todas elas Então É Isso Saudações Júlio Negra A todos Um grande abraço E Vamos para Os Próximos Vídeos Para próximas lives Saudações Júlio Negras A todos Jedis Júlio Negras Saudaver Né Júlio Negras Pais Próximos Pai 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 Pa Pai Pai El Impacto Risk Obrigado.